Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje é com um cara muito divertido, uma figura muito importante, influente nos bastidores da música sertaneja, por ser compositor e famoso também por ser cantor. Tem uma história muito bonita com a dupla dele. Tô aqui com o Felipe, tudo bom? E aí? Melhor agora, né? Bom demais. Há tanto tempo eu queria vir aqui, mas o homem não deixava. Agora, sei lá, acho que tocou alguma coisa aqui. Eu tô aqui. Fazia tempo que eu queria chamar e eu falei, por onde eu vou chamar o Felipe? Aí, dei sorte, o menino que trabalha com você mandou mensagem. Falei, faz tempo que eu tô tentando falar com ele também. Olha que beleza, né? Aí deu tudo certo. O Felipe tem uma história muito bonita e longa com o Felipe Falcão, que é de que ano? Olha, nós começamos, nós lançamos o primeiro disco a nível Brasil em 1987. 87. Mas antes nós fizemos um disco regional lá pra estado de Goiás, pra Mato Grosso ali, né? Aquele pedaço ali. Então, mas assim, a nível de Brasil foi em 1987. 87. Nós lançamos a música Que Pena, Homem Tem Que Ter Mulher, Você É Isso. E foi onde as coisas começaram a acontecer pra nós. Você é de Goiânia? Eu sou goiano. Nascido lá mesmo? Na verdade, eu sou de Jatahí, Goiás, né? Mas a nossa raiz musical, de um todo, tá em Goiânia. Em Goiânia. Você mudou pra Goiânia logo cedo. Olha só, eu fiz uma pausa rápida aqui, só pra dar dois recados. Um deles, vocês estão acostumados aqui já a me ouvir falar, que é sobre a Natural Crisp. Natural Crisp, patrocinadora nossa aqui do canal, que é um petisco. Eles fazem petiscos pra cachorro e pra gato e eles são 100% naturais. Esse assunto tá cada vez mais em evidência, né? De alimentação natural, seja pra gente ou seja pros animais. E esse petisco, tanto pra cachorro quanto pra gato, é 100% natural. Eu percebi que, depois que eu comecei a anunciar aqui, muita gente consome, né? Muita gente consome, não. Compra pros animais produtos da Natural Crisp. Esse aqui que eu tô segurando é o de Steak Angus. Eles realmente compram os cortes que a gente conhece e desidratam e fazem pro paladar dos animais. Tem pra cachorro, esse no caso é pra cachorro, esse daqui é pra gato. Isso que a bovina, no caso aqui, é pra gato. Vocês podem comprar o Natural Crisp nas melhores lojas de pet. Mas também, caso você seja lojista e queira ter Natural Crisp na sua loja, eu vou colocar o contato aqui embaixo. Vai aparecer um telefone aqui embaixo no vídeo. E também na descrição tem mais informações pra quem tiver interessado. E o outro recado é sobre a dupla Dudu e Eliseu Pasquale. São parceiros aqui do canal desde o começo desse ano. Eles vieram no ano passado aqui, deram uma entrevista. O Eliseu, ele é fazendeiro também, tem uma história muito longa no agro. Tem várias empresas ligadas ao agro. E agora tem uma dupla também, chamada Dudu e Eliseu Pasquale. São eles que estão aparecendo aí enquanto eu tô falando aqui no fundo. Tem link sobre eles aqui embaixo. Essa entrevista que eu fiz com eles é muito legal também. Tem vários assuntos interessantes. A gente não fala só de música, fala um pouco de investimento, de agro. Enfim, vale muito a pena. Agora a gente volta. Você antes do Falcão teve dupla? Você cantava na noite? Como é que era? Não, eu cantava na noite nos botequinhos lá de Goiânia. E eu era jogador de futebol também. Ganhava uns troquinhos jogando bola. Aí eu casei com a Fátima. Aí nós fomos cantar naqueles bares lá de Goiânia. Quando era domingo, ela bordava aquelas sapatilhas de pano. E no domingo, na feira hippie que tem em Goiânia, até hoje tem. Eu ia pra lá vender sapatilha. E à noite cantar nos botecos e... Bixinha, era uma coisa. Trabalhamos pra caramba. Ah, é? Não sabia dessa parte. Trabalhamos, que nem doido. Eu e a Fátima. A Fátima é uma guerreira, né? Eu vou, só pra situar caso alguém não saiba, fazer essa linha. Porque essa família é grande e conhecida. Você foi casado com a Fátima Leão? Foi. Ali, você casou nos anos 80. Eu tolerei a Fátima de 79 a 93. Ah, foi longo o casamento, achei. Foi, cara, foi. E vocês são pais de duas figuras também importantes hoje no meio, que é Valéria Leão e o Vinícius, produtor. E o Vinícius Leão. Que é o Valeriano. Que é o Valeriano, é. Ela pegou todo o nome dela pros filhos. Aliás, esse nome, viu? Valeriano, ele sabe muito bem. Eu não tenho culpa nenhuma nesse nome. Entendi. Totalmente da Fátima. A Fátima tinha um tio que era muito rico. Olha como é que é a Fátima. Ela melhorou comigo, depois casou comigo. Ah, eu vou pôr o nome do meu filho porque meu tio Valeriano é rico e ele vai ficar rico. Meu filho, não, tá bom. Então, eu sei que... Valeriano é pessoal. Aí eu pus Valéria aqui pra... A Valéria e a Valeriana. Mas eu sou pai da Valéria e do Valeriano. E aí você tem agora mais duas filhas? Tem mais duas. Tem a Isabela e a Isadora. Você e a Fátima se conhecem como em Goiânia? Vocês já estavam frequentando coisas de... Sabe como é que nós começamos? Quando nos conhecemos foi num... Tinha uma igreja em São Judas Tadeu, em Goiânia. E eu cantava lá no coral da igreja. E aí cheguei... Na primeira vez que eu fui cantar no coral lá, eu cheguei e cantei e a Fátima já cantava nesse coral também. Aí nos conhecemos, né? Eu ensinei ela a cantar, ensinei ela a compor, né? Brincadeira. E aí nós nos conhecemos. E quando foi em 79 a gente casou, né? Casou ela já e depois de três meses já deu a luz, do Vinícius. A coisa foi rápida. E mas vocês já compunham ou não? Tinha essa coisa? Cara, eu com 12 anos eu fiz uma música. Lá em Jatai, onde eu morava, né? Estudando no grupo escolar Serafim de Carvalho. Teve um festivalzinho lá e eu fiz uma música e ganhei o festival. A Fátima já compunha, já cantava, desde pequenininha também. Cantava, né? E aí ela começou a compor já mais... Mais adulta já. É, mais adulta. Aí voltando, você junta com o Falcão como? Já era uma ideia sua formar uma dupla? Você fala o primeiro, o segundo ou o terceiro? O primeiro. Você tá no terceiro Falcão, né? Olha, o primeiro é gozado, né? Tudo se refere à música. O primeiro, ele era jornalista da TV Anhanguera. Tem vídeo dele no YouTube, né? Ele era jornalista da TV Anhanguera, em Goiânia. TV Anhanguera que vende a imagem da Globo lá, né? E ele foi apresentar um festival em Goiânia que chama-se Comunicação. Tem até hoje o festival. E eu cantando de um lado, a Fátima cantando do outro. Cada um defendendo uma música. E o Falcão era o apresentador, cara. Aí, no final do festival, a gente ganhou, foi aquela festa e tal. E o prêmio, um dos prêmios nossos, era ir pra pousada do Rio Quente. Que é lá perto. Ficava lá um fim de semana, por conta do abril. E o Falcão com aquele vozeirão, e ele gostou de mim, assim, cantando. A Fátima chegou nele e falou, cara, você com esse vozeirão aí, você tinha que fazer uma dupla com o Felipe. Não era com o Felipe, era com o Marcelo. Marcelo ainda. Aí, cara... E ele falou, eu amo cantar, só que eu não sei cantar, meu negócio é outro e tal. Aí a Fátima insistiu e falou, ó, quando chegar lá em Goiânia, vai na minha casa pra vocês ensaiar umas músicas e tal. Rapaz, o homem pendurou lá em casa, não sei onde ir lá mais. Aí, começamos a cantar a música do Tião. Ele já cantava bonito já? Já sabia? Eu já tinha noção de cantar, mas ele era uma joia, assim, ele era uma pedra precisando lapidar. E essa lapidação, mais a Fátima quem deu. Eu também ajudei, mas não tinha muita paciência, né? Ou canta desafinado aqui na minha orelha, eu já fico doido. Mas ele foi aprendendo uma boa vontade, um material daquele, né? É, impressionante. Pelo amor de Deus, o Falcão... E deu certo, a gente não é de ver que deu certo, rapaz. Foi quanto tempo, assim, entre a ideia da pousada até virar alguma coisa? 24. Ah, você fala... Ali no começo. Quanto tempo demorou pra dupla acontecer, assim? Cara, ele trabalhava na TV em Anguera. E lá tinha uns programas sertanejos, lá. E era Marcelo e Tonhão. Marcelo e Tonhão? É. Aí, cara, vou arrumar pra nós cantar lá na TV. Então tá bom, vambora. E começamos a cantar na TV. E pedindo pro pessoal arrumar um nome pra gente. E tal. Com a nossa dupla. E ele entusiasmado com o lance de dupla. Bicho, um ano nós já estávamos fazendo show. Já tinha largado meu emprego, tinha largado o dele. E ele já começou a andar ali. É isso. A gente fazia um show, ganhava um mês de salário. E tem uma coisa que você sabe muito bem. É meio difícil cantar algumas músicas do Felipe Falcão pelo jeito que vocês cantavam. Ele tinha voz muito grave e você fazia... Tinha que se virar ali. E a galera desafina demais cantando você. O problema, sabe o que é? Pelo Falcão, a gente estava imitando o Tião Carreiro. Ele amava o Tião. E eu brigando, não podemos ir na linha do Tião. Nós temos que criar uma linha pra nós. E tal, tal, tal. Aí fomos gravar o primeiro disco. Lá em Goiânia mesmo. Um ademo, mais ou menos. Mas bem feitinho, né? O Zezé tocou sanfona. Ah, o Zezé. De Paulo e Paulinho tocar violão. Essas coisas. E eu falei pra eles, eu vou lá te produzir cantando. E depois eu coloco minha voz. Aí eu fui lá produzir cantando, você entendeu? E depois, na hora de pôr minha voz, eu falei, agora eu tenho que criar uma coisa nova. Pra virar o nosso estilo, né? Aí fui lá, inventei um monte de coisa. Rapaz, eu falei, será que o povo vai entender isso aqui que a gente tá fazendo? E fiz, e fazia uma terça aqui. Isso não é de ver que deu certo, criamos o nosso estilo. E graças a Deus, o Brasil aceitou. Então, eu sei que o pessoal gosta de discutir bastante isso aqui nos comentários. E eu já perguntei, porque tem algumas duplas que cantam diferente. No fim das contas, quem fazia a primeira voz e a segunda? Depende da música. Variava, né? Felipe Falcão é assim, tem música que eu entro cantando de primeira e no refrão vou pra segunda. Uma segunda, entendam. Uma segunda, oitavada. Sim, é que começa aí, começa assim. Imagina eu fazer segunda, Falcão tinha que virar do avesso. Então aí eu fazia uma segunda no refrão, oitavada. E assim, a gente dependia da música, dependia do trecho da música. A gente fazia uma variação. Por isso a dificuldade de cantar a música do Felipe Falcão. Porque até um dos maiores sucessos que é o Que Pena. Você falou que é já no começo o Que Pena? Que Pena. O refrão às vezes é difícil, né? Porque vai cada um pra um lado. É, porque o Falcão entra. Que pena, eu entro. Que pena ver meus sonhos tão lindos. Aí vai fazendo assim. Tem frases que eu, sabe? Bota a minha por cima, amenizo, faço um oníssono, uma coisa assim. E saiu aquilo ali. Eu vejo quando vou ouvir gente tocando em bar e colocam essas músicas. Você vê que a pessoa não está segura no que ela está fazendo ali. Porque realmente é mais difícil. E você sabe que isso foi prejudicial para nós, né? Porque isso é difícil de reproduzir. É, porque o pessoal, bicho... Onde que se divulga mais a música do artista? No barzinho. Os caras cantando. Só que os caras iam tirar a música, nossa, não dava conta, não cantava. Não cantava, não divulgava. Sim. Não divulgava. Até o refrão vai bem depois, aí fica feio o negócio. Tem música que até eu tenho dificuldade para cantar hoje. Você já compunha pensando nessas vozes diferentes? Não, bicho, eu nunca compus nada endereçado. Eu sempre tive a ideia. Eu e meus parceiros, o Bruno foi um dos grandes parceiros que eu tive, Zezé, Fátima Linha. Eu compor com esse povo tudo, né? Mas a minha intenção de compor era fazer uma música bonita. Fazer uma letra bonita, uma melodia bonita. Não, ah, vou fazer uma música para o Teodoro. Não, vou fazer uma música... Não. Eu fazia a música e falava, nossa, ficou parecida com o Fulano. Ah, tá. Aí eu mostrava e tal, e assim, por diante. Você sabe quantas músicas gravadas pelos outros você tem? Olha, é ao todo, a última vez que eu... Assim, porque a gente tem lá, né? Eu tenho... 700, 700 e poucos gravadas. E você tem muitas que fizeram sucesso, né? Isso que é legal, né? Tem muitas, tem muitas. Isso é muito legal, né? É. Voltando para a história do Felipe Falcão, você fala que ali em 87 vocês começam a fazer algum barulho. Exato. A música que faz vocês virarem é a Que Pena ou não? Que Pena, Que Pena. E aí ela vai... Você passa a ser conhecido no meio ali? Que Pena. Eu levei a música... A Que Pena é do Tivas e do Zequinha Rodrigues. Ah, tá. O Que Pena não é sua? Não, não. O Que Pena não é minha. Aí eu peguei Que Pena, levei para o Falcão ouvir e falei, aqui, vamos gravar essa música aqui. Aí cantei a música e falei, você tá louco? Essa música tem nada a ver com nós? Hum. Eu falei, música bonita tem a ver com todo mundo, cara. Com quem quiser gravar. Essa música aqui vai dar o maior pé para nós. Porque eu já tinha a intenção de fazer alguma coisa diferente, no estilo. Dentro desse estilão nosso. Aí, cara, não, você tá louco, Felipe. Eu falei, bicho, vamos gravar essa música. Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos ver como é que fica. Gravamos. Eu pedi para o Oscar Savan fazer o arranjo. Ele fez um belíssimo arranjo. Eu, dentro das minhas possibilidades, cantei bem a música e tal. Fiz o solo, né? Aí entramos cantando o refrão. Eu falei, nossa, essa música vai dar um pé danado. Rapaz, gravamos. Na década de 90. Foi uma das mais tocadas. Na Rede Globo, naquelas coletâneas da Globo. Foi o nosso primeiro dia de ouro. Eu falei, tá vendo a música que você não queria gravar? É, música é um mistério, né, Felipe? Isso é só o que é. E ele sempre muito educado, né? Era a imagem que ele passava. Falcão tinha uns estrelismos dele. Ah, tinha. Se tá aqui com nós, não tem ninguém melhor no mundo pra bater papo, contar piada, sarresta. Mas se entra uma mulher bonita, ele, puta que pariu. Ele subia. Aí ele, ele, não, porque... Aquele vozeirão. Falcarão. Você devia tirar sarro disso com ele. Vixe, Maria. Vocês ficaram juntos quanto tempo? 24 anos. 24? E aí você compunha, paralelamente, a carreira de cantor? Eu compunha muito. Pra nós, né? Eu compus muitas músicas. E pros outros também, né? Eu tinha os parceiros, né? Tinha o Bruno. Eu compunha sozinho também. Nossa Senhora do Brasil, né? Me cubra com seu manto de paz e agalanto. Perdoa se eu não sei rezar. Essa música é minha, só minha. Ao Sapão. Tem muitas músicas. Ao Sapão, é sua, sozinho? Só minha. E as outras de parceria com o Bruno. Hoje, o melhor parceiro que eu tenho, e um dos únicos, é o Edson, né? Eu componho muito com o Edson. Vamos falar disso também depois. É engraçado que você compõe só com gente fácil de lidar. É fácil, é. Só gente meio doida. É desse jeito. Tem a música do... Esqueci de anotar o nome aqui. Do Procure Conter Seus... Ah, Hoje Não É Nosso Dia. Hoje Não É Nosso Dia. Que é um grande sucesso. Do Felipe Falcão. É um grande sucesso também. Da Fátima Leão e do Zezé. Ah, do Zezé também? É. Você lembra como essa música chegou? Não, essa música a gente morava tudo junto, né? Eu, a Fátima, o Zezé, eles fizeram lá pra nós. Ou não, vamos fazer umas músicas pra vocês aqui. Eu pedi pra eles, né? Aí eles fizeram Hoje Não É Nosso Dia. Fizeram Vai Por Aí. Não, Vai Por Aí é minha. Ficando doido. É, como é que é? Apague a luz. Como é que chama essa música? Vai Por Aí. É Vai Por Aí mesmo, tô ficando doido. A outra minha é... Não, aquela minha lá. Eu morro de amor por ela. Tô Por Aí, né? Essa é Tô Por Aí. A outra é Vai Por Aí. Ah, tá. Essa Tô Por Aí, ela é história com quem? Com muita gente, né? O de Paulo e Paulino gravou. É, o de Paulo e Paulino gravou. O Rick Henning foi o primeiro a gravar. Aí o de Paulo e Paulino gravou, depois o Rio Negro Solimões gravou. Essa música é minha e da Valéria Barros. Que é de quanto a gente tava junto, fazia a música. E estourou mesmo assim pra valer com o de Paulo e Paulino, lá pra aqueles lados. E com o Rio Negro Solimões aqui pra... Ah, tá. Porque depois muita gente, eu acho que o Eduardo Costa regravou. Regravou. Gustavo Lima, acho que gravou também. Você falou do Hoje Não É Nosso Dia, que é um outro sucesso de vocês também. Isso. Esse não é seu? Não, não. Essa é Fátima Leandes e Zezé de Camargo. Não, então era outra que eu ia perguntar. Hoje não é o dia, não? O que ele falou? Deixa eu te amar, por favor. Essa é minha e da Fátima. E ela também tá ali no top sucesso do Felipe Falcão. Essa música? Com sucessão pra gente. E você lembra da composição? Lembro. Eu e a Fátima... O Elias Muniz tava em casa, compondo com a Fátima. Aí o Elias Muniz, ah, porque eu vou embora, que não sei o que. Eu falei, tá, tá, pode ir. Eu faço. Vou fazer uma música Fátima aqui pra nós. Aí eu comecei, né? Apague a luz, venha se... Não. Tô ficando doido. Aí a Fátima ajudou na letra ali, na melodia. E aí ficou Felipe e Fátima ali, ó. E aí foi um puta sucesso, né? Sucesso pra caramba. E esse refrão também, você vê que cada um vai pra um canto, né? É, esse refrão é complicado. Difícil? Se não souber cantar direito. Só fazer um parênteses aqui. Você falou que o Elias Muniz tava na sua casa. Você falou que o Zezé tava junto com vocês outro dia. O que que era esse momento ali de vocês? Esses compositores todos, vocês conviviam? Não, o Elias Muniz era parceiro da Fátima. Tem sei lá quantas músicas. Mas assim, eles iam tudo lá pra casa. Isso em São Paulo já? Já em São Paulo. O Zezé morava do meu lado, né? Um apartamento de baixo. O Zezé é meu compadre. Eu sou padrinho da Camila e ele é padrinho da Isadora, minha filha. Então a gente tava sempre junto, né? Na minha casa. Na casa dele eu não ia muito, porque a Zilu era chata pra caramba. Às vezes eu não podia nem pisar direito lá, porque ela já saía limpando. Pra vir gostar de limpeza. Beijo, comadre. E assim, a Fátima, a gente acolhia bem as pessoas em casa, elas gostavam de ir pra lá e tal. A Fátima fazia umas comidas gostosas. Falava da galinhada dela, que é a famosa. Vixe. É, deixa aí. Pô, foi uma época que então muita gente que estourou depois conviveu, né? Conviveu com a gente. Tem um... Eu vou voltar pra falar de Filipe Falcão aqui. Só como você citou o Zezé, uma vez o Eduardo Costa veio aqui, veio mais alguém que falou errado. Que o Sorriso Bonito era do Bruno e Filipe e não falou do Zezé. É do Zezé também. O Sorriso Bonito, música do Zezé e do Luciano, lá do começo. Lembra? Me deu uma chance. Aí o Zezé mandou mensagem, falou, essa música é minha com eles. Também eu... Então só pra deixar claro... É minha do Bruno e do Zezé. Você lembra dessa composição? Lembro, claro, claro que eu lembro de todas. Essa saiu depois que nós fizemos na Hora H. Primeiro foi na Hora H, que é o Zezé. Mas na Hora H só minha e do Bruno. Aí o Zezé gravou, foi uma explosão, estourou. Aí depois nós fizemos Sorriso Bonito pra dar um... Né? Aí o Zezé deu uma mexida na música, mas nós fizemos a música e eu e o Bruno, Sorriso Bonito. Aí o Zezé deu uma arrumada na música e gravou. É, ele falou, não, eles mandaram pra mim, aí eu fiz a segunda parte ali. E a gente mexeu. Que as duas são muito bonitas, né? Exatamente. E na Hora H é um puta sucesso. Eu perguntei, por que o Bruno não gravou na Hora H? Na época... Foi a primeira música que eu fiz com o Bruno, na Hora H, lá em Goiânia. Que estreia, não? É, foi a estreia. Aí o Zezé tava lá no Papião, em Goiânia. Aí eu falei, Bruno do céu, essa música que o Zezé gravava, ela é a cara dele, hein? E a gente precisando pegar uns trocos, né? Eu nem tanto, mas o Bruno mais, porque o Bruno ainda não tinha gravado. Aí eu liguei pro Zezé, falei, ô, você tá dormindo? Agora o Zezé é meio coruja, ele não dorme, né? Não. Aí eu fui lá, ele falou, vem aqui agora. Aí nós fomos, levamos o violão. Bicho, olha que nós cantamos, nós não, o Bruno, né? Olha que o Bruno cantou a música pro Zezé, o Zezé deu um pulo de um metro em cima da câmera. Falei, essa tá no meu repertório. Pode ligar lá em São Paulo na editora e pegar o dinheiro. Falei, olha que maravilha. E aí explodiu, né? Ah, foi uma explosão. Proceto também muito bom também, né? Muito ótimo. Então, voltando no Felipe Falcão, vocês ficaram durante todos os anos 90 ali. O Falcão faleceu em que ano? O Falcão faleceu em 2009, né? 2009. Foi. Ah, tá, então foi, você falou... O problema do Falcão, você não perguntou, mas eu já vou responder. Ele, o Falcão tinha, ele brigava comigo porque eu pagava plano de saúde, vê se pode. Ele era totalmente contra isso. E ele não se cuidava muito do negócio de saúde, essas coisas não, sabe? E deu um erizipela nele, na perna dele. E ele ficava só passando um remedinho aqui e tal. Falei, menino, isso aí é um vírus, é um fungo que você tem que matar isso aí. Ele pega como? A erizipela? É. Ferida que sai na perna, é do organismo mesmo, sabe? Só que você tem que curar aquilo, cara. E ele não, ele só passava uma pomadinha que ele melhorava um dia, aquele trem afetou mesmo pra valer. E foi pra corrente sanguínea, né? Infecção generalizada. Nem deu chance. Não, ele ficou 15 dias no internado. A hora que ele tava se cuidando, a hora que ele tava se curando, brincou com as enfermeiras, que ia ter alta e tal. Deu quatro paradas nele. Morreu na quarta. Nossa, assim, achando que tava pra sair já. Não, o cara tava comemorando pra sair. E, assim, lógico que isso não tem nada a ver, mas era um cara grande, forte, né? Não era... Mas é o teu negócio, esses grandão é que tem que se cuidar mais, porque é muito caminho pro sangue, né? E tal, e... Ele tinha quanto de altura? 1,88. Ele falava, eu tenho 1,88, pelado. É muito bom, cara. Você tem quanto? Eu? É. Eu tenho... Você fala de altura? De altura, é. Não fala... Não, é porque a diferença era curiosa, né? Olha, eu sou mais alto que o Zezé, ele não admite. Mas eu sou. Entendi. Eu tenho 1,64. O Zezé tem quanto? 1,63. Muito bom. Vai corrigir isso depois aqui. Pelo jeito, eu vi... É uma briga antiga, então eu não vou me meter, né? É coisa antiga, é coisa antiga. Você hoje tá como com o Falcão? Você tá com o terceiro, Falcão? É, o primeiro morreu, aí depois eu arrumei um outro. Lá de Goiás também, né? Mas aí ele não quis mais seguir, porque ele tinha uns problemas lá, que não andava de avião, não subia, não andava de elevador, então era meio problemático. Muito bom, cantador bom demais, que é o Almiro, né? Aí ele parou, eu, o Adriano, que é o meu empresário, aliás, um abraço, Adriano, um abraço pra Joia Rara, que é o nosso escritório, né? Aí ele, o Adriano, vamos arrumar outro e tal, e teve uma moça lá de Uberlândia, que era muito minha amiga, a Marcimeire, ela conhecia esse rapaz, mas ela só conhecia falando, porque falando o cara te derruba, ele assusta, é brincadeira. E aí a Marcimeire falou, canta uma música com o Almira aí, vamos ver se dá certo pra ele virar o Falcão, pra ele ir pra lá cantar com o Felipe. E o cara cantou Que Pena lá com o Sidney, o Sidney é irmão da... Sidney, sim. É Sidney do Cerrado o nome dele, é artista também. Canta bonito. Aí o cara, o cara cantou Que Pena lá com o Sidney e mandou pra mim. Eu falei, ah, pode vir, né? O Adriano também aprovou, e de repente o cara veio, o bicho, ele é lá de Goiatuba. Goiatuba? Já tem cinco anos. Cinco. E aí, pra você, como é que é esse lance de pôr um novo parceiro e... É sempre começar meio de novo ou não? Como é que é? Depende muito do parceiro. O Almira, por exemplo, não precisou nada, porque ele já sabia tudo. Ele era cover nosso. Ah, tá. Ele já sabia todas as músicas nossas. Agora, o Almira, esse novo parceiro agora, Aurélio, um nome chato de falar, né? Ele sabia muita coisa, mas ele era meio cru, meio... Aí eu fui lapidando, arruma aqui, arruma ali, ensina aqui, ensina ali. O cara humilde, que não tem problema de... E até que pegou, bicho. Pegou e ficou bom demais. Vocês estão viajando normal? Muito, muito. É, porque a gente até conversou, você falou, pode, tem que ser até tal dia, porque depois o viagem... Cortanis, Brasil, pra tudo quanto é lado, graças a Deus. O lance de você ser uma pessoa muito bem sucedida como compositor, imagino que você não cantasse, já teria uma vida muito boa... Tem uma coisa que eu não sei se você sabe, ou se você não tocou no assunto, eu acho que você não sabe. Eu sou produtor de disco. Eu produzi o Bruno Marrone, produzi disco já do Atai de Alexandre, eu produzi do Chico Rei Paraná, eu produzi de todo mundo, Valéria Bássula, Miranda, bicho, muita gente, muita gente. Agora o Bruno eu produzi e praticamente lancei, porque ele ia no meu show pra cantar uma música aqui, outra aqui, outra ali, né? Levei nos programas de televisão em São Paulo, era o Marcelo Meirelles, né? O Canta Viola, o... Como é que chama o... Rapaz, tô precisando tomar uns remédios, tá? É o do Marcelo Costa lá, ó. Sabadão sertanejo, né? Não, do Marcelo era o especial. É o especial sertanejo. Então, tem esse lance aí de produtor. Eu sei, é que eu tô dividindo, primeiro eu vou terminar o Felipe Falcão, a história. Mas eu sei disso de produção. É, o lance de cantar sempre, quando você perde parceiro pela primeira vez, você pensou em parar ou nunca foi uma opção? Pensei também, né? Pensei também em parar. Só que eu pensei assim, primeiro eu vou tentar arrumar um outro parceiro que dê continuidade ao Felipe Falcão, porque Felipe Falcão é uma história muito forte, é um nome forte dentro da música sertaneja. A gente, nossa senhora, foi muito difícil pra fazer o nome, pra ser conhecido, o nome Felipe Falcão. Agora, de repente, eu deixo apagado. Se eu conseguir um outro pra dar seguimento, eu continuo com a dupla. Felipe Falcão. Se não, se não for legal, eu paro. E aí você acabou aparecendo os meninos. Aí apareceu. Deus sabe o que faz com a gente, né? Entreguei na mão de Deus, se eu tiver de ser, será. Aí apareceu os Falcão, o Almiro, o povo aceitou numa boa. Graças a Deus, tudo que eu fiz até hoje foi abençoado por Deus. É, e bom que você conseguiu gente com timbre semelhante, pra conseguir cantar as músicas, não tem como, né? É, porque pra você dar continuidade nessa marca, é difícil, porque tem que ter o vozeirão, tem que ter o esquema mais ou menos no jeito, né? É, agora mudando um pouco de página, você tem, você falou de produção, o Bruno Marrone é um, como o pessoal gosta de falar, um queijo de sucesso seu, muito bom, assim, né? A sua proximidade com o Bruno como compositor e como produtor daqueles primeiros discos, é, marcou a época do sertanejo, né? Tanto que o Bruno Marrone tá aí até hoje. O que que você viu no Bruno Marrone? Como é que você conheceu o Bruno? Como é que funcionou isso tudo? Gozado, eu tava vindo de casa pra cá, pensei assim, ele vai perguntar, como é que eu conheci o Bruno? Certeza. Ué, bicho, um dia eu fui fazer um show em Goiânia, eu e Falcão, aí nós fizemos um show e tal, fui pro hotel, sem sono, adrenalina lá em cima, eu falei, eu vou sair, vou caçar uma casa de show aí, vou dar um... aí fui pra uma casa lá em Goiânia, chamada Circo Voador, cheguei lá, bicho, eu vi uma dupla cantando lá, falei, caramba, que esses caras cantam, hein? O cara cantava uma música do César Paulinho, melhor que o César Paulinho, falei, deixa eu ver quem é esse povo. Entre a hora que eu entrei, elas me viram, nossa, ficaram entusiasmados, agradecer a minha presença, e eu conheci o Bruno de Marrone nesse dia. Já cantava de um jeito de assustar, assim? O Bruno? É. O Bruno, acho que ele cantou dentro da barriga dela pra assustar ela, a mãe dele. O Bruno é um animal cantando, cara. De acesso, fala besteira, faz umas cagadas por aí, não tem jeito. Pede desculpa? Pede desculpa, mas, olha, cantando... Ó, é Zezé, Edson, Bruno, é... Quem mais que eu... Eu gosto do Giovanni também, do Gênes Giovanni. Quer dizer, eu gosto de todo mundo, do Rio Negro, mas o Bruno, em termos de potencial, de interpretação, o Bruno é fora de série, né? Quando é que você virou parceiro de composição? Como é que você viu que combinava os dois? Quando eu conheci ele, cara. Quando eu conheci ele. Lá em Goiânia, ele morava em Goiânia ainda, né? E a gente começou, vamos fazer uma música, vamos. E sentou ele, bom de melodia, tocava bem, cantava bem. Aí começamos a fazer. Fizemos na Hora H, fizemos... Depois nós fizemos mais um monte de música lá, que ele gravou. Favo de Mel, Te Amo Não Te Quero. Foi fazendo música, assim, ele gravando, a gente passando pros outros, sabe? Foi aí que aconteceu. Porque tem um disco ali, o de capa azul, do Bruno Marrone, acho que é o segundo, que é quase tudo de vocês, né? Que é um negócio... É, foi bem autoral mesmo, aquele... Não, não é CD. Não, era um CDzinho já. Ah, já era CDzinho? Já, já era. Então, a gente compunha e as mais que ele achava melhor, ele guardava pra ele, né? Não, é engraçado que algumas que na época não fizeram sucesso, porque ele não era tão famoso ainda, vieram fazer sucesso depois, né? Depois, regravou, foram... Favo de Mel, essas coisas. Foi repaginando, né? O próprio Dormir na Praça fez sucesso pra valer na segunda gravação acústica, né? É. O Dormir na Praça, você não tava na composição? Você não tava no dia? Na composição, não, mas eu produzi, né? Você era protor ali. É, eu produzi. Eu falei pra Fátio, faz uma música aí, bem legal, pro Bruno. Aí ela chamou o Elias Muniz e fizeram Dormir na Praça. Pra você, já era sucesso quando você ouviu? Você sabia que ali saía alguma coisa? Ah, era diferenciada, né? A música é diferente e o animal cantando. Falei, vai rolar, sim. Tem jeito. Tem um... Aí eu vou falar de algumas composições falando de Bruno, que a gente entrou num capítulo dele. Aliás, eu não gostaria muito de falar do Bruno, não, porque o Bruno sumiu, me abandonou, disse que foi eu que sumi. Sabe aquele negócio? Ele falou que amigo dele agora tinha que ser rico, porque ele não queria... Tava cansado. Eu não sou pobre, nunca pedi dinheiro emprestado, não sei porque ele falou isso pro meu filho. Se ele falar que não falou, meu filho falou isso. Mas é um... Eu adoro o Bruno. É fácil brigar com o Bruno? É só você falar que você é melhor que ele. Entendi. Vocês são muito bons, cara. Vocês juntam essa turma toda. Aí a farra é boa. O Vida Vazia é sua. Minha e do Bruno. Que é uma marca também, um marco na carreira deles. Tem uma história? O Bruno tava em Goiânia. Aí me ligou. Falou, põe o gravador aí no telefone. Eu pus. Aí ele cantou a melodia do Vida Vazia. Ele falou, agora põe letra e me devolve. Aí eu fui lá, fiz a letra. Dez, quinze minutinhos de... Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Aí fui lá, fiz a letra e devolvi. Aí o cara gritava, espelhava. Feliz da vida e aí... Não era um momento triste seu, nada, não. Fizemos... Se eu for fazer música só pelos meus momentos tristes, não vai sair nenhum. Porque eu nunca fico triste. Entendi. Eu sou um cara super alegre. E a música foi totalmente uma inspiração ali? Exatamente, na hora. A música é o seguinte. A gente que é compositor, principalmente eu, que sou mais letrista do que melodia, essas coisas, faço melodia também. Na hora H, a melodia é minha. Você... A melodia te induz a letra. E eu ouvi na música, depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa sair. Eu fiz assim. Aí depois fui arrumando. Então a melodia, ela te dá o caminho da letra, né? Mais ou menos por aí. Pô, que legal. É rápido ainda, né? Se for 15 minutos, você fez a letra aí. Não, se o trem for bom e entusiasmar, é rapidíssimo. Aí o Bruno um dia me ligou e falou, Felipe, o padre Marcelo Rossi quer gravar uma música comigo, mas tem que falar do Nossa Senhora Aparecida. Agora que eu mais, uma coisa que eu mais amo é falar do Nossa Senhora Aparecida. Eu sou devoto demais. Eu falei, então pera aí um pouquinho. Fui lá, corri lá, peguei o violão. Não sei se deu 10 minutos, a música tava pronta. Aí eu mandei pro Bruno. Ele falou, nossa, é isso mesmo. Porque ele gravou, compadre, né? Gravou. Tá no DVD lá, ao vivo, não é? É. É bonito? Porque é Nossa Senhora do Brasil. É Nossa Senhora do Brasil. Ah, você falou que é só sua, né? É. Acho que é só... Isso. 100%. Um outro grande sucesso, que realmente é aí, eu gosto muito, é o Passou da Conta. O tema tava na cabeça, o Passou da Conta agora chega ou ele veio depois do... Você começou a... Não, o tema foi na hora. O Bruno fez a melodia, né? Começou. Eu falei, Passou da Conta agora, vamos fazer de um caso que não dá mais, que eu tinha até um caso pessoal pra fazer aquela música, que eu não vou falar, que foi, que serviu de inspiração pra fazer aquela música. E aí foi indo? Foi indo. Na hora fizemos rapidinho. Também virou um... Na hora que ficou pronto, o Bruno meteu o muro na mesa, assim, quebrou a mesa, era de vidro. Falei, cheio, ficou entusiasmado, né? Depois o José gravou lá na frente, né? Gravou. O José e o Luciano gravaram. Eu vou... Eu pulei um negócio aqui. O Felipe Falcão tinha uma linha bem humorada de músicas também. É, a gente fazia. A gente... E aquilo ali aconteceu por acaso. Eu fiz aquela música, O Homem Tem Que Ter Mulher, e depois eu e o Falcão fizemos Mulher Tem Que Ter Marido. O troco, né? E aquilo dela, O Homem Tem Que Ter Mulher, foi tanto sucesso, quase quanto que pena. Ah, é? É, é? Tocou muito, sim. Exatamente. Interiorzão do Brasil, aí. Aí, cara, eu falei, olha, o povo gosta desses trens. Aí nós, todo disco a gente arrumava, depois o saco ficou de fora. Essa do saco eu me lembro de tocar muito pra cá. Quem quer verdura, estourou tudo, bicho. Esses trens estouravam todas essas músicas. E aí, nos obrigou, em todo o nosso disco, todas as nossas gravações, colocar a música dançante e com um duplo sentido, assim, leve, né? Não pode ser aquela coisa apelativa, né? Como que chama da Folha de Ortiga? Essa é muito boa. Eu gosto demais dessa música. Aliás, falar pro Adriano, meu empresário, vamos fazer um DVD agora, o próximo DVD, vamos cantar Folha de Ortiga. Como que é o refrão? Fui dar conselho pra mulher do meu vizinho, ela é bonita, é gostosa e aprendada, o camarada que se diz marido dela, é um bebão que só chega de madrugada e por aí, gente. Essa música é sua de você ou não? É minha. É sua? É. Também, só na sacanagem, não tem inspiração. Não podia te entregar também, né? Com o vizinho, né? Não tinha cor. Eu queria falar, voltando aqui nas suas composições, qual que foi a sua que mais te rendeu? Ou seja, dinheiro ou sucesso, o que você acha? Bom, tem música que eterniza, ela fica rendendo dinheiro pra você e a vida toda. Que pena, mas é um take de mulher e por aí afora. Hoje não é nosso dia, deixa eu te amar, por favor. Mas a música que eu mais ganhei dinheiro é impressionante, bicho, não tem nada a ver. Chama, tá pegando, tá pegando esse tempero, ninguém viu. Tá pegando porque virou propaganda da Salsarete, não sei o quê. Esse tempero ninguém viu e não sei o quê. Os quatro cantos do Brasil, essa música me deu muito dinheiro. Ah, porque na hora de pegar a versão, eles têm que pagar. Têm que pagar e caro, né? Paga caro, né? De sucesso, de música mais tocada sua como compositor, o que foi? Foi alguma com o Bruno? Com o Bruno Marrone? Com o Bruno Marrone teve várias. Teve Favo de Mel, Te Amo, Não Te Quero, Agora Vai. Como é que é? Vida Vazia, Que Pescar, Que Nada. Teve música demais, que foi sucesso. Aí teve com o Zezé... Como é que chama a música lá? Como é que é? Teu na hora H. Teu na hora H, Sorriso Bonito, que tocou bastante. Quando a cabeça não pensa... Teve várias músicas que fez sucesso. Porque a música é o seguinte, ela faz sucesso. E tem a música que explode, né? Tipo... Você sabe que... A Ferro e Fogo foi eu, o Vinícius e o João Vito que fizemos. O Vinícius, seu filho? É, meu filho. Só que minha filha estava casando, precisava de uma grana preta para casar, né? Eu falei, fala o seguinte, eu vou sair da música, você entra na música, vai lá e pega na editora, pega uma grana alta lá para você. E é o meu presente de casamento. Ela foi e deu para comprar uma casinha para ela morar lá. Que é a Ferro e Fogo? A Ferro e Fogo. Também foi música de trabalho? Foi, muito. Eu arrependi, porque até hoje é um grande sucesso, rende uma grana preta. E minha filha já está rica e ainda ganhando. Aí eu falo para as pessoas que a Ferro e Fogo é música minha, aí eles vão lá, mas não está seu nome. Eu falei, está certo que não está, porque eu dei os meus direitos para a minha filha, né? Como é que você... Você estava ali, você compunha já desde os anos 80, profissionalmente. Você continua compondo até hoje. Sim. Mudou muito o mercado? Está melhor hoje? Está mais concorrido? Está mais profissional ou não? Deixa eu te falar, Pinti. Antigamente, se a música não fosse boa, não seria gravada e nem faria sucesso. Hoje, a música não precisa ser boa, não precisa ter história, não precisa que faça sucesso. Então, isso atrapalhou muito para a gente. Eu, por exemplo, não dou conta de fazer uma música no estilo dessas que estão acontecendo por aí. muito difícil para mim, porque eu sou exigente, assim, na métrica certinha, na melodia, nas rimas. Então, hoje, o povo não está nem aí para isso, faz uma barulheira lá e dá sucesso. Por isso que está mais difícil, né? Você vê esses compositores aí que fazem, que me discutem. Eu valorizo todo mundo, cara. Acho que todo mundo tem seu valor. Mas a realidade é uma só, a realidade tem que ser dita. Você vê um Joel Marques, uma Fátima Leão, um Randal, Danimar. Esses caras que fazem música com conteúdo, está tudo aí quase parado. Ninguém está fazendo sucesso porque essas músicas já não... Ninguém está nem... Estão voltando. Estão começando a pedir músicas com conteúdo. Ah, tem uma galera já... Já tem, já tem muita gente, porque estão regravando essas músicas boas, tudo, né? Você vê, passou da conta, já... O Gustavo Lima já gravou um monte de músicas. Gustavo Lima canta bem pra caramba e é um cara que tem bom gosto, mas... Ele vai nessa praia dele aí porque dá certo demais. Precisa. É, precisa e dá certo demais. Os seus dois filhos mais velhos, o Vinícius e a Valeriano e a Valéria, se deram muito bem no meio da música. Que é um negócio muito difícil. O Vinícius é um produtor reconhecido e a Valéria está num momento muito especial dela de composição. Não só de composição, mas de gerir todo esse negócio de composição. Desde novo você já percebia que dentro da família a coisa ia andar bem pra eles? Ah, eu sabia que ia ser, que ia mexer com música. Meu filho com 11 anos, ele falou, pai, não quero estudar mais não, quero mexer com música. Eu levava ele pro estudo nas minhas produções, porque eu sabia que ele gostava de música. A Valéria nem tanto, mas ela, quando a mãe dela ia compor, ela ia lá aprender, muito curiosa, interessada em saber. E aí, rapaz, não teve jeito. Foi, com 11 anos ele chegou, pai, eu não quero mais estudar, não preciso, meu negócio é música. Eu falei, então para de estudar e vai mexer com música. E ele começou tocando? Começou tocando, ele desde pequenininho toca bem, aí ele canta bem. Não é porque eu sou pai não, cara, mas é um dos maiores segundinhos do Brasil. O Luciano fala isso, né? Não, mas ele tá louco. Que usa muito o Vinícius pra dicas e tal. O Vinícius é um fenômeno, não é porque é meu filho, mas é um fenômeno. Então, ele tinha uma dupla, né, João Vítor e Vinícius, mas não gostou, meu filho não gosta de viajar, não gosta de pedir as coisas pra ninguém, ele é muito... Aí casou com uma mulher maravilhosa também, simplesmente abandonou a música como artista, como cantor. E vive lá, tem um estúdio dele muito bonito. Tem um estúdio dele, produz todo mundo maravilhoso, tá muito bem. Ele tem uma profissão do pai, como produtor também, você tem uma história como isso. Você começou a trabalhar de produtor, como? Como é que alguém começa? Você fala, pô, eu vou mexer, eu vou tentar fazer os arranjos e tal. Eu comecei com o Felipe Falcão, né? Você não queria pegar outro produtor? Não, eu via que esse cara fazendo as coisas pra mim lá, eu falei, não, mas não é isso que eu quero, pô. Não é assim. Na hora de mixar, por exemplo, o Felipe Falcão, porque a nossa mixagem tem que ser diferente. Pelo estilo que é a dupla canta. Tem hora que é eu, tem hora que... Então você tem que fazer movifade ali, fazendo os movimentos. Você tem que ir fazendo os movimentos de acordo com a frase da música. Então os caras não faziam, os caras põem a minha voz aqui, a do Falcão aqui e pronto. E deixavam o pau torar até o fim. Como se fosse uma dupla normal. Não é isso. A minha música tem lugar que tem que valorizar a minha voz. Tem lugar que tem que valorizar a voz do Falcão. Então você precisa saber da música como é que é pra você fazer. Então eu comecei fazendo isso, produzindo arranjos também, junto com os maestres e tal. E falei, ah, vou produzir outros aí, né? Vou ganhar uns trocos aí. Acabou que não ganhava nada. Nossa, eu sou muito mão aberta. Eu pagava jantar e almoço pra todo mundo. Nós saímos do estúdio, ia pra churrascaria, eu pagava. Acabava no fim que eu não ganhava nada. Entendi. E é só pela graça, pela curtição do negócio ali. Então aí eu comecei. Eu produzi vários artistas, exemplo de Bruno Marrone, né? Que foi um grande acerto pra minha carreira. E o legal é que depois, muitos anos depois, o seu filho produziu o Bruno Marrone, né? Ah, e ele aprendeu. Meu filho aprendeu, ficou melhor que eu. Aquele DVD acústico, um dos acústicos, né? Aquele de 2008, eu acho. É do Vinícius, né? Produzindo. Ele produziu meio mundo aí já também. E as músicas são muito boas. Eu gosto muito daquele projeto ali. É muito bonito. O que eu ia falar aqui das composições? Você, as suas letras não são letras simples, assim. Você tem letras bem complexas. Vida Vazia não é uma música boba. É uma música que tem um... Ela caminha pra um lugar e é bem escrita. É de leitura ou não? Você é assim desde criança? Eu sou assim desde criança. Desde pequenininho, eu sempre fui muito, assim, cuidadoso com aquilo que eu falei, né? Com o texto. Eu não faço uma música se eu não tiver um tema. Um tema bom. Eu não gosto muito de temas sangrentos, temas traiçoeiros. Não. Eu gosto de falar de amor. Até do corno mesmo. É bom você falar do corno, porque o corno é o que compra o disco, né? Então, eu sempre tive muito cuidado e sempre gostei de fazer a coisa com muito conteúdo, com a letra forte, que diz alguma coisa. Entendeu? Que tenha alguma história. Você falou que tem uma parceria com o Edson de composição também. Demais. O que você fez com ele? Foi Deus que me entregou de presente. Você é o nome do DVD que ele gravou agora. Foi Deus, uma canção minha e dele. Aí tem aí. Ela encasquetou, que quer cansar agora. Mas eu tô velho. Tem muita música com o Edson também. Você pegou dois caras, o Bruno e o Edson, que cantam muito, né? É muito fácil fazer música pra eles nesse sentido. Mas eu vou te contar um segredo que eu tenho, que eu não passo pra ninguém. Você pega um cara que canta pra caramba. Você compor junto com ele é bom, porque tudo que ele canta fica lindo. Ah, entendi. Você pega um cara ruim pra cantar, você faz um trem lindo aqui, põe pra ele cantar uma merda. Falei, ah, não. Pra cantar de jeito, eu mesmo canto. Então, você tem que compor com o cara. Que sabe o que é compor e que te ajuda nesse ponto aí, que é o lugar que vende bastante a música, é a interpretação. Não, porque imagina, ela encasquetou uma música simples. Mas daí com o Edson cantando do seu lado, você fala, pô... É outra coisa, né, bicho? Eu imagino você com o Bruno, e o Bruno naquela raiva cantando... Ô, bicho, você precisa ver que liga que era o Mau Bruno. Eu falo era, porque ele sumiu, né, ele desapareceu, agora é só amigo rico. Só que os ricos lá, amigos dele, não sabem como pôr, então aí é complicado. Você tem gravado com essa turma ainda? O Bruno, o Edson, tem gravado... Música minha? Tenho, tenho. Continua mesmo no canal? Esse projeto novo do Bruno aí tem umas... Mais de meia dúzia de música nossa. Que ele refez algumas, né? É. A Tchama Não Te Quero é sua, né? É. Também não tem história, é inspiração. É tudo inspiração. Eu ia até perguntar, alguma das suas é alguma história sua? Você lembra disso? Minha? Você fala, aconteceu alguma coisa, eu vou sentar e vou escrever sobre isso. Não, nunca foi nada sobre mim, não. Várias encaixam na minha vida. Mas nenhuma foi premeditada pra fazer, né, de acordo com um caso real meu. É impressionante. Eu peguei a lista sua de composições gravadas antes da... É muita coisa. Tem. Você compõe muita coisa e algumas coisas que você não imagina nem... Será que é o Felipe mesmo? É o Felipe, né? Porque às vezes a música escapa pra outro meio, pra outra dupla. É, não. Tem muita coisa, cara. O Padre Marcelo, por exemplo, não imaginei que fosse... Você não sabia, né? Não sabia. Tinha lido assim, mas não lembrava que música que era. Nossa Senhora do Brasil. Não, aquela do Padre Marcelo. Deu pé, foi legal, viu? Ganhou uma grana boa aquela música. Foi, foi legal. Ela tá pegando, não bateu ela, tá pegando, mas foi... Tá pegando, foi foda. Mas por causa da empresa lá de produtos de tempero, temperarisco, aquelas coisas. Eu não sei se pode falar rápido. Pode, pode, pode. Então, aquilo lá ajudou bastante. Eu achei muito bonito, não sei se chegou a ouvir, o Vida Vazinha em Espanhol, que o Bruno gravou. Tem um... Eles fizeram um projeto em espanhol, uns anos atrás aí. Eu não escuto nem em português, mas... Ficou muito bom, ficou um... Ah, imagina, porque o Bruno canta muito e espanhol ficou interessante, né? É, ficou meio... Bem mais latino, estilo. Parecia... Parecia trilha do Narcos. Não, eu sinceramente não ouvi, não. É legal, é bonito. É, né? Vou procurar. Ou não vai procurar também? Não, vou, vou. Cara, eu sei que vocês são uma... Ele já falou pra minha filha, Ô, tô com a saudade do seu pai, seu pai sumiu, não me liga mais. Aí eu falei pra minha filha, falei, o dia que você vê ele, você dá um conselho pra ele. Se você não ligar pro meu pai, ele não vai te ligar. Então, você vai atrás dele. São duas pessoas um pouco difíceis ou não? Eu, o Bruno? Não, que difícil, cara. Facinho demais. Não é nada de dificuldade, não. Às vezes ele é meio orgulhoso, ele é meio... Eu também sou, eu também tenho meus defeitos. Mas não tem nada a ver, não. Tem um momento ali, você mora em Sorocaba há quantos anos? Eu fui pra lá em 2000, em 2000 eu comecei a construir aquela casa, em 2002 eu mudei pra lá. 2002? Ah, você foi pra lá bem antes de virar moda ali. Não, foi, eu fui levando o povo pra lá. Ah, tá, porque é um local ali que muita gente fala que é Itu, mas não é. É Sorocaba ainda ali, que tem uma série de condomínios, eu acho que o seu é o Sítio Castelo, não é? O meu é o Sítio Castelo. Só que é o seguinte, a minha casa tá aqui, aqui ele entra em minha casa e o campo de futebol. Tem uma piscina, e tem um campinho de futebol de cá. O campinho de futebol é Sorocaba. E da piscina pra cá é Itu. Ali moraram, o Gustavo Lima morou ali, o Edson morava ali, o Bruno morava ali, depois o Mioto morava. O Falcão do Futsal. O Falcão, ele tá lá ainda? O Falcão tem casa lá, o Roberto Carlos, o jogador, tem casa lá. É o Santiago, o Rick, só que o Rick é o condomínio do lado. O Rick já é Itu, não é? Não é Sorocaba ainda. Não, é Sorocaba. O Rick é mais Sorocaba do que eu. Ah, tá. Quem mais morou ali? O Raul Gil mora até hoje, né? A Ana Rickman. Ah, é a Ana Rickman mora lá, que tem aquela casa. É, então. Então morou muita gente boa ali. Agora, a única gente boa que morou lá, que sobrou lá, foi eu, o Raul Gil. Só nós dois. E aí, você fazia parte daquela convivência, Edson e Bruno ali? Aliás, eu era o chefe, eu que organizava tudo. Ah, é? Porque o Edson contou aqui que rolou muita briga, né? Eles brigavam demais. Ah, mas você tá louco, bichão. É o que eu falei pro seu, ué. Um dia se eu for jogar tênis... Aí, até serve a piada, né? For jogar tênis, voltar descalço. Jogar tênis, um na cara do outro. Se eu for jogar tênis lá e o Bruno, o Bruno não admite que ninguém ganha dele. Não admite ser... Só porque ele canta meioto que os outros, ele acha que ele é meioto que os outros em tudo também, né? E o Edson também, da mesma forma, cara. E aí, eles começaram a brigar, e brigava feio, mas aí, briga dessas brigas aqui, marido e mulher. Então, cara, eu coordenava lá. O futebol hoje é aqui em casa, hoje é aqui. E era uma época boa, cara. Uma época boa. Eu tinha uns amigos profissionais aí, o Marcão do Palmeiras, goleiro. Tinha o Leandro, do Palmeiras também. Aí tinha o Falcão do Futsal. Meu filho Vinícius joga muita bola. Aí era o Bruno, era meu time contra o time do Bruno. Era o bicho, era bom demais. Que legal. Aí, se eu meioto todo mundo de lá, eu fiquei sozinho. Eu vou pedir pra você pegar o violão, só pra você mostrar uns negócios. Já que você trouxe o violão mesmo, só por curiosidade, você falou, por exemplo, às vezes o Bruno te dava melodia. Você gravava, ficava ouvindo e escrevia em cima, nem pegava o violão, nem chegava... Não, ele me mandava melodia, eu gravava, e depois em cima daquela gravação eu ia fazendo a letra. Ou então eu decorava a melodia pra fazer a letra. Porque você não pode estar preocupado com uma coisa pra fazer outra. Então primeiro você aprende a melodia, ou então canta em cima da melodia fazendo a letra. Era assim. E funcionava assim? É, funcionava assim. Queria que você fizesse um resuminho. Você falou que não toca bem violão, mas eu sei que é graça sua, né? Não, é verdade, não sou lá muito bom em violão, não. A primeira música que você compõe, você se lembra que fez sucesso? Que deu algum barulhinho? A primeira? Eu quero sentir o sabor... Vou cantar só o refrãozinho. Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sentir seu corpo... Estremecer. É que você contou que o... Que você sacou que era a cara do Zezé. É, isso. Aí teve... Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Também é uma música... Aí tem... Tem muita, né? Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no doce desejo Que pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada Ficando louca Que pesca que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Você contou que o Bruno, quando ouviu uma música, socou a mesa e quebrou a mesa Tem alguma que você teve essa reação quando você terminou? Você ficou muito empolgado? De quebrar a mesa não, mas de dar amor, de gritar, de... Teve várias músicas. Ah, é? Tem... Mas que você acertou, você fala, não, eu... Realmente aí fez sucesso depois? Foi, teve várias, teve... Teve... Essa aqui, por exemplo, ó... Por que chora assim? Se quando foi embora nem pensou em mim? Lembra disso? Com a Joelma? Com a Joelma. A outra que você cantou é que é a Cláudia Leite, não é? Cláudia Leite. Então tem muita música que a gente ficou... Quase todas que a gente fazia assim, acertava... Teve uma música, cara... Que nós... A gente fala assim... Que nós empacou no refrão. Nós fizemos até no refrão e aí não... Ela tem história curiosa. Aí... Eu falei pro Bruno, falei, bicho... Eu vou lá no banheiro agora... Vou sentar no vaso... E vou terminar esse refrão. Eu falei de sacanagem, né, bicho? Isso não é de ver, bicho, que eu fui pro banheiro e... Se eu perder essa mulher, crendo em cruz, ave maria... Saiu o refrão, o refrão. Aí eu mostrei pro Bruno e ele falou... Você... Você no vaso, você é melhor. O crendo em cruz, ave maria surgiu no final. Não era a ideia inicial da música? Não, não era. Nossa, achei que tivesse começado assim. Não, aí eu bolei assim que... Pô, não posso perder essa mulher. Se eu perder essa mulher, Deus me livre, né? A gente fala, Deus me livre. Mas eu falei, crendo em cruz, ave maria. E couro direitinho na mão. Certo, em cachorro, nem em luva. Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda, né? Era muito bom o refrão inteiro. Nossa, foi assim, então. Pô, essa daí é boa. Dá cortezinho legal essa história aí. Fico pensando no corte do Instagram depois, como é que vai ser. Tem umas músicas, você me contou aqui. Ah, o Sapão é sua sozinha. É. Pô, essa música é demais, cara. Cara, e eu não sei, eu não me lembro o Sapão. Como é que é essa música, hein? Você lembra, pô? Você acha fácil chegar dizendo que vai embora, né? Hum, você... É. E aí o Bruno canta muito essa música, né? Não lembro nada dessa música. Faz muitos anos, né? Sozinho também foi? É, essa foi. Essa eu levei no estúdio pro Bruno, mostrei pra ele. Ele falou, não, não vou gravar isso não. Falei, vai sim. Eu era o produtor, né? Claro que você vai, ainda mais que a música é minha. Ou você não tá querendo gravar porque ela não é sua. Se você for por isso, pode entrar na música. Mas você tem que gravar. Ele gravou. Mas o Bruno, tudo que ele canta, fica bonito. Fica bom, né? Você nem sabe se a música é boa mesmo, né? Eu ia gravar parabéns pra você, pra mim, com ele, mas aí não deu certo. Não funcionou. Tem outras músicas que você não citou? Eu gosto muito delas, não sei se fizeram tanto sucesso. Uma Castelo de Areia, eu adorava essa música. Que é sua, não é? Castelo de Areia, aí outro. Bicho, eu não lembro. Do Bruno Aroni. Como é que é Castelo? Eu sei o nome. Mas não pode ser, mas não... Não, não pode ser. Não, não, essa... Não, essa é... Sem Rei, Sem Rainha, Não Sou de Você. Ah, não lembro. É muito boa essa música. E outra, Pensa no Trembão, que é sua também, não era? Pensa no Trembão, é minha também. Puta musicona aberta. Bicho, tem muita música que eu não lembro mais. Tem muita música que eu não lembro mais. Aliás, você faz a música, passa pra outra, nunca mais você canta, nunca mais você toca. Às vezes você nem ouve como ficou também. Nem ouve, nem ouve, exatamente. Você podia fazer um trinito da Vida Vazia, por favor? Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei dizer, eu tentei sair, tentei fugir, não, 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 e não me deixa mais. É muito bom. Só o refrãozinho, só o refrãozinho, Doutor. Só pra eu te ouvir. Vida vazia, saudade sua, vento gelado, dia não lendo, noite sem lua, vida vazia. E por aí a parada. Nossa, aí, imagino mesmo, quando você ouviu a primeira vez isso daí com o Bruno. Você pode fazer os refrõezinhos das músicas do Felipe Falcão? Você tenha, o que dá pra fazer, né? Porque se você cantar aqui, Pena, só você, deve ficar meio estranho, não é? Só se começar na primeira parte, né? É, só. Se eu não tô desafinado, cara. Tá, não? É eu que tô, né? Lembranças me fazem chorar Não posso mais me conter Quando relembro o momento Que eu disse adeus a você Mas foi preciso e melhor Pra mim e pra você também Porque seu ciúme impedia Que continuássemos bem Essa é Que Pena, né? O refrão é assim Que pena Ver meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Que pena E aí por aí é fora E aí vai lá pro chão, né? Vai lá pra baixo Aí tem Vem Vem me trazer e ter o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Minha mãe deixa eu Esse violão não tá de apasão Tá alto, pabou, bicho Você faz o refrão da ortiga? Da flor de ortiga? Como é que é? Fui dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e é prendada O camarada que se diz marido dela É um bebum que só chega de madrugada Falei pra ela ir com calma e paciência Quem sabe um dia muda o rumo dessa história Depois que eu terminei de dar conselho Falei pra ela veste a roupa e vamos embora E o camarada jura que eu vou dançar E me derruba nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou macho bom de briga Nem com folha de ortiga Ninguém limpa minha bunda e ele agora Você pode aposentar o violão? Pode encostar ele ali Obrigado Gente, você desculpa aí Eu tocando violão Uma, como a gente comentou O casal Fátima e Felipe Pô, é um casal muito importante Foi um casamento que foi muito rico pra música Em si Como é que era a convivência? A Fátima veio aqui Era uma pessoa também muito pra frente Muito aberta Fátima é doida Fátima é louca Ah, eu e a Fátima eram um casal exemplo Do meio sertanejo, bicho Todo mundo falava isso Zezé Todo mundo falava Felipe e a Fátima Rapaz Era só festa Só alegria A Fátima é uma pessoa boa demais de conviver com ela Porque com ela não tinha tristeza também Eu falo também porque comigo nunca teve Graças a Deus Então a gente se dava muito bem Todo mundo que ia na nossa casa Ficava feliz De estar lá com a gente Como compositores juntos Saiu muita coisa dos dois? Saiu muita briga Saiu muita briga? Eu ajudava a Fátima Porque eu não ligava pra composição Felipe Falcão A dupla mais tocada do Brasil na época No auge Ganhando dinheiro do jeito que eu queria Eu ganhava o que queria É, vou ligar pra composição aqui Então ela sentava pra compor E ajudava ela A terminar as músicas Ela não me põe nas músicas não, cara Eu também não tava nem aí E ia embora Hoje eu falo essa música É minha também Ela não aceita Vê se tem seu nome lá Claro, você não põe Então era Mas era maravilhoso Era maravilhoso Por isso que saiu tanta coisa boa ali, né? Por isso Agora eu casei Depois que, né? Que a gente separou A gente fez um acordo, né? Eu até fiz uma música Com essa Eu fiz uma música Cadê minha grana A gata comeu Ela foi embora Levou na sacola Tudo que era meu Cadê minha grana A Fátima comeu Ela tá por aí Tá morrendo de rir Quem chora sou eu Amigo, se liga O meu presente é o seu futuro Eu tinha dinheiro E por causa dela Hoje eu tô duro Não existe nada melhor no mundo Do que mulher Mas se der errado Você vai com a bunda E ela vai com o pé Então Foi o acordo que eu fiz com a Fátima, né? Mas a nossa convivência Sempre foi muito boa Vocês continuam convivendo bem É normal Acho demais Ante ontem Ela tava lá em casa No aniversário da Valéria Uma festa boa Que nós fizemos lá É muito bom É bom que Que tem convivência boa O povo gosta de saber dessas coisas É, gosta Porque eu não sabia Se vocês eram brigados Se falavam Que nada Eu não tenho briga com ninguém Não, rapaz É, mas é que marido e mulher Você nunca sabe como que ficou Não, mas eu, Má Fátima Porque A gente Quando nós separamos Nós deu as coisas Que nós O pouquinho que nós tínhamos Nós demos pros fios Ela ficou com Uma coisinha Fiquei com outra E tá tudo certo Tudo certo Teve briga Não teve nada Deixa eu te perguntar uma coisa Mas que eu acho que você passou Por isso em algum momento E todo mundo que é compositor aqui Que tem uma carreira Fala É, o lance de pagar pedágio Pra outros compositores De falar, não Ou pra outro cantor Ó, põe meu nome Tem que entrar na sua música Senão eu não gravo Você passou muito por isso? Ixi, demais A conta Mas a sua postura Como é que era? Você teve que ceder em algum momento? Nunca cedi Nunca Se você quiser gravar A música é minha Se você arrumar A música Mexer na música E ela fica melhor Eu te dou parceria Você mereceu Mas só de Se eu não pôr meu nome Eu não gravo Então não grava, cara Ah, você já Teve falar isso? Não, deixa isso Cansei de falar isso É, porque Depois das entrevistas aqui Nego bom aí, hein Nego bom Na época Não Porque Então tudo que tá escrito Quando tem um crédito seu ali É aquele pessoal mesmo Que escreveu Exatamente Felipe em alguém Esse alguém escreveu também Também Não foi pedágio não Não, não Alguém Ah, entendi Entendi Tem muita gente Que pegou carona Na minha música Mas por mexer em trechinho Em frase E essas coisas Por exemplo Que pescar que nada Pescar que nada Eu fiz sozinho Aliás, eu fiz dormir Nessa música Eu sonhei com essa música Acordei, peguei o gravadorzinho Gravei No dia cedo Deixa eu ver o que eu fiz aqui Aí tava lá É Já paguei quem eu devia Graças a Deus Eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra E fiz a compra em supermercado A música não é assim, né? Aí o Bruno veio Arrumou Em vez de Supermercado Ele tirou Botou E tô levando até meu cunhado Daí meu filho também Mexeu Então ficou Bruno Felipe E Vinícius É, entendi Só pelas alterações Mas a música foi feita Dormindo Pô, louco isso Louco Essa foi louco Porque Eu Acordei Gravei No gravador Era gravadorzinho E no dia Pus lá e dormi de novo Aí no dia cedo Fui ver lá Tava a música pronta, cara Pô, e foi um mega sucesso É, mega sucesso Aí mexeram em alguma coisinha Só lá Mas mexeram também Sabe Tudo malandro Só pra entrar na música E ganharam dinheiro com essa música É Oxa Tocou e regravou depois É Ainda Teve música sua de sucesso Que você achou que não rolava? Que você falou Essa música não vai dar nada E te assustou depois? Pior que teve, viu, cara Teve Teve muitas músicas que Eu não botava A Ferra e Fogo mesmo É uma dessas Tanto é que eu saí da música Pra pôr minha filha Falei Ah, isso não vira nada Não vira nada Olha só Virou a música do ano Deve ter sido mais tocado ali Foi, foi Você tem música que Você acha que é injustiçada Sua? Que você fala Pô, eu escrevi tão bem isso aqui E ela não andou Ah, tem música minha Que eu achei que Fosse um grande Mas é outro negócio A gente A gente faz a música E dependendo da música A gente gosta mais Do que das outras, né Pois é E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Essa música eu acho Maravilhosa E não fez o sucesso Que eu acho Que eu acho Que deveria ter feito Você acha que Mas ela é muito conhecida É, mas não fez A outra também Aquela É Joga fora então Tá meio descrevisível Essa música Eu acho que Devia ter feito Um sucesso Estrondoso Mas é assim A música é um Se tiver coragem Joga fora Essa frase Veio antes Da música É Não, não Eu tava com o Bruno Numa casa de praia Nós tava na praia E eu sou Metida cozinheiro Porém metido não Eu sou muito bom cozinheiro Mais que a Fátima? Aprendi com ela Aprendi muito com ela Aí lá na praia Eu Bruno Nós numa casa Zona Grande Eu lá no fogão Preparando a comida E o Bruno Com o violãozinho do lado Aí ele começou Joga fora então Se não é Se você quer e tal Eu parei assim Opa, pera aí Isso aí Dá um trem bom aí Aí fizemos Se tiver coragem Joga fora Foi ali mesmo Parou a comida Parou a comida Um estouro Pra mim Uma das músicas mais boas Que eu já fiz É muito bonita E a interpretação dele Tem aqui Agora uma das músicas Mais belas Que eu fiz Foi Deixa eu te amar Por favor Essa música Você pode impor O seu jeito de amar E eu aceito Tá louco, rapaz É uma frase E também foi De inspiração total Foi, foi Total Porque eu Queria te falar As suas músicas Até Mais pra trás Muito bem escrito Muito detalhado A história Essa daí é demais É, mas é aquilo que eu te falei Hoje, por exemplo Se eu for Se eu for fazer uma música hoje Vai ser no mesmo esquema De quando De que Antigamente, né Que eu fazia Fazia com o Bruno Com todos Os meus parceiros Então Eu sempre tenho Essa preocupação Você sabe que cada Compositor Ele tem um estilo Por exemplo Eu só escutar uma música Que agora eu sei Assim Mais ou menos De quem é a música Pelo papo Pelas palavras Pela divisão Pela métrica A gente sabe Música da Fátima Eu sei De longe Até sem tocar Eu sei que é da Fátima Você compõe com a sua filha Ou não tem Componho Componho Muito E é legal É legal Porque eu dou As ordens É por isso Não, a Valéria É maravilhosa Pra compor Então você compõe Com a família inteira, né Agora eu tô compondo Vou começar a compor Com a Isabela Minha filha de 17 anos Ah, tá indo pro Ronto Do novo casamento, né Eu queria deixar aqui Um abraço carinhoso E agradecer a Andréia Moraes Por me fazer feliz já Há 20 anos Ela é da música ou não? Não, não Ela não Ela é talentosa Mas Não da música Ah, que legal, né É bom às vezes também Ter gente de fora Se não é Minha mulher é maravilhosa Me incentiva muito E E fala a verdade Não gostei Não achei que é legal Essa roupa só não tá legal Isso, sabe Ela me ajuda muito Pô, então Eu Queria muito agradecer você Pelo papo Eu vim aqui Vou ficar famoso E você ainda vai me agradecer Vai, que beleza Ficar famoso Quero ter mais Sucesso Só pra te perguntar O que você pretende agora Que o Felipe Alconso Você falou que vai gravar um DVD Vamos gravar um DVD Até o final do ano Nós começamos a fazer um projeto aí Que é Felipe Falcão Modão 1 Inclusive quem entrar no YouTube Tá lá Eu canto desse Sente aqui comigo no sofá Ficou bom demais É Cansado de tanto esperar Só Modão 1 E agora vamos gravar o Só Modão 2 Né Tamo escolhendo as músicas Só coisa boa Só coisa boa Vamos fazer até Até o fim do ano A gente já Já faz aí Provavelmente vamos ter Algumas participações Né Tá batalhando DVD de carreira também É 2 Meu Deus Vai trabalhar Você está achando Que está moleza aqui Só por curiosidade Você falou que a sua formação musical É Goiânia É Goiás É eu sou de Goiás Você gosta mesmo de que? Quando você era moleque Você gostava de ouvir o que? Porque você é bem mais das modas Assim né Rapaz eu gostava muito De música boa É sempre Ah eu Curtia sertanejo Curtia Roberto Carlos Gostava muito de Roberto Ainda gosta Quer dizer Parei de gostar Porque ele não faz mais nada novo né Também pô Né Eu gostava Música do Roberto Nilsson César Gostava muito de todo mundo Agora o meu Assim o foco maior Era o sertanejo mesmo Você ouvia isso É Também por curiosidade Você conheceu o Zezé Antes de ser o Zezé Luciano Né Antes do sucesso Claro Você sacava que podia sair Alguma coisa tão grande Não O Zezé já era sucesso Lá em Goiás Quando eu conheci ele Era Zazá e Zezé Ah você dessa época Eu carregaria No meu carro Para aquele show Eu ia atrás deles Ia junto com eles Eu mas o Zezé Tenho amizade muito longa Ah você Chegou aí em circo Vez no circo Ah isso que é isso Muito E aí já era bom Ele já era diferente O Zezé Pelo amor de Deus Estou no pé dele Teve show dele ontem Eu ia aqui em São Paulo Estava chovendo com frio Aí eu não fui Eu tinha gravação cedo Com você aqui Mas quando ele vem aqui Vai ser Aqueles papos Zezé Bicho Aí eu sou suspeito Para falar do Zezé Porque Ali é o pai Ali é o pai da matéria Ali sabe tudo Como cantor Como músico Como compositor Zezé Ferrado Bicho Ali é foda Desde novo Desde novinho Desde pequenininho Pô que legal Então eu queria muito te agradecer Essa história é muito legal E eu acho engraçado Que você não tem muita ideia Do tamanho das suas músicas Por mais que você ache que você tem Você não tem E eu já falei Descobrou E ele não tem a menor ideia Bicho Eu não tenho a menor ideia Não vou falar isso Me desvalorizando não Eu vou falar a verdade Eu estou começando A pegar Sentido agora Do meu valor Dentro da música taneja Por causa das pessoas De você Do outro Do outro Dos artistas que chegam O mestre E não sei Falei Bem Será que eu sou tudo isso mesmo Cara Então vamos Já que ele fala que eu sou Eu vou acreditar nisso Mas a gente Eu não tenho Isso Isso eles falam que é humildade Não é Eu sou assim cara Não é porque eu sou humilde Porque eu sou Sei lá se eu sou humilde Não sei nem como é que é isso Bicho Eu sou assim Agora que eu estou tomando pé Está caindo a ficha 64 anos de idade Está caindo a ficha De que eu sou um cara importante Dentro da música taneja Todo mundo já me fala isso Há 20, 30 anos Por exemplo O Neymar não sabe O tanto de bola que ele joga Que ele é um craque de bola Porque se ele soubesse Ele dava mais valor Eu teria sido o melhor do mundo Eu teria um monte de coisa Que teria sido Que ele não foi Então isso é mais ou menos assim Não tem ideia Não tem Bom então querido Eu vou te agradecer Você é uma figura muito engraçada Obrigado Todo mundo gosta de ser Graças a Deus O Edson me mandou uma mensagem Quando é que o Felipe vai aí Ele está fazendo uma campanha Já faz tempo É né Gosta muito de ser também Graças a Deus A gente é muito querido Eu quero te agradecer Quero pedir a Deus Que te abençoe Que dê muita saúde Tudo de bom para você Porque o que você faz Cara Você tem noção Do que você faz para nós? Não É que eu não tenho Mas é que eu fico sabendo Quando o povo vem aqui Ah então tá bom Você também não tem noção Tanto que você é importante para nós O seu canal O seu trabalho De uma forma geral A gente quer te agradecer Eu te agradeço muito Peço a Deus Que dê muita saúde para você Muito obrigado Pionte Deus te abençoe Obrigado Eu que agradeço Obrigado Agradecer toda a turma aqui Tá Obrigado